José Ani dos Teclados ao Vivo Saudades é um sentimento que vai matando os poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vejo escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais A Fê Estúdio, gravando tudo ao vivo Saudades é um sentimento que vai matando os poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vejo escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais E lembre que um dia eu amei você Josiane dos Teclados ao vivo Eu vou operar alguns dígitos do meu RG Do SIG da caixa postal e trocar de afê Mudar de rua a casa imóvel No meu automóvel Por vidro fumê Um novo número telefone Correu eletrone Fazendo com que Eu fique de uma vez por todas Livre de você Eu vou mudar o meu estilo Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura, rubrica e contrato Em motel, embora eu não durma De festa, de turma, de briga e de prato Eu pensei em fazer uma plástica E usar uma fantástica E fiz de contato Agora sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume Do desodorante Não trago mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical E por último jornal Que eu era assinante A senha do cartão de crédito Isso esse pé de inédito Não for o bastão Só resta do meu coração Fazer um transplante E por último jornal Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura, rubrica e contrato Em motel, embora eu não durma De festa, de turma, de briga e de prato Eu pensei em fazer uma plástica E usar uma fantástica Dente de contato Agora sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume Do desodorante Não trago mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o mesmo hidratante Mudei o mesmo hidratante E por último jornal Mudei o mesmo hidratante 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 Eu tomo o mesmo hidratante Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só o resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou E você deixou Te procuro em cada esquina E por onde passo Vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais E como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentar Começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só o resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou Eu tomo meu tempo em nossa cama A solidão que dormiu comigo Não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Tá doendo E sufoco Deu uma porta com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada De madrugada gritei seu nome Tá doendo Tá doendo E sufoco Deu uma porta com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim Tá doendo E sufoco Deu uma porta com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim Vida minha não faz assim Olha Na primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu te conheci Naquela noite fria Nos seus braços Os meus problemas esqueci Olha Na segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei dos teus carinhos Eu me sentia tão sozinho Já não podia mais Já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu quero que você tem medo de não dar certo Ache que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Eu quero que você não pense nada triste Porque quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar José Ani dos Teclados Ao Vivo Eu sei Que você tem medo de não dar certo Acha que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa E não me interessa O que os outros vão pensar Eu quero que você tem medo de não dar certo E essa é pra machucar os corações apaixonados Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você tem medo de não dar certo O seu coração Oh, com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Sou o meu apão Aquele amor tão bonito O mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Sou o meu apão Tô com saudade de você Tô com saudade de você Aqui comigo Tô com saudade de você Viver distante de você É um castigo É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apão O coração de todo mundo bate Só o meu apão O coração de todo mundo bate O coração de todo mundo bate Música Ando de bancar Porque já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco Que eu sei Que nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para fluir Para fluir Peço que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a massa E ir tocando em frente E tocando em frente É preciso amor É preciso amor Para poder pulsar É preciso amor Para poder pulsar É preciso amor É preciso paz É preciso paz Para poder sorrir E ir É preciso amor Para poder sorrir É preciso amor É preciso amor É preciso amor Para poder sorrir É preciso amor 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 Meu amor Esquece as brigas Esquece as brigas Pense nos momentos Que eu me deixamei Ah, não aguento E claro que sozinha Não consigo Já passou da meia-noite É noite E chorando o meu lamento Fiz tempo Entender o que aconteceu Se o erro foi só meu Vou com raiva Vou com raiva Vou com ciúmes São seis horas da manhã É dia Hoje o som não descontou Pra vida O poeta do Miceu Já não há mais poesia Nem rimou Você e eu Ah, 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 ah Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Poder Poder até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Josiane dos teclados ao vivo Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar meu nome Paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar Obrigada E aí E aí Eu vou ficar Cada pomo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo levou uma alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o trabalho, vai meu caminhão Josiane dos teclados ao vivo Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão No saco de estofago em piramado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cordeão Bainha de couro e um velho facão Tenho um par de esporo, uma rei e um laço Um punhal de aço, rabo de tatu Tenho uma guaiata ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru No lampião quebrado, só restou fobinho Pra lembrar do frio, eu também guardei O pelego branco que perdeu o pé Apesar do zelo com que eu cuidei Também o cachimbo de cano colombo Quantos perrilongos com ele espantei Um estribe esquerdo que guarda com jeito Porque por direito não acerqueu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também o recílio já todo amassado Primeiro e ordenado em que eu faturei E a minha tralha no saco amarrado No canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado Da lida do gato que eu sempre gostei Assim enfrentei um trabalho duro E fiz meu futuro sem violar a lei O saco a relíquia com seus apetrechos Não vende e não deixe ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Aguentei o taco E o oro do saco é a recordação Não vende e não deixe ninguém pôr a mão Não vende e não deixe ninguém pôr a mão Josiane dos teclados ao vivo Quero o seu amor agora Não assalto a de depois Seu carinho pela vida for Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As glagmas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As glagmas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bonitas Já vivo amor Do nosso amor A Fê Estúdio Gravando tudo ao vivo Perflores em vida Seu sorriso a iluminar As glagmas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As glagmas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Amiga, quero te contar como está lá em casa Eu era tão feliz e muito bem amada Hoje isso faz parte do passado Ele não dá mais atenção quando chega em casa Ou fala comigo, me deixa largada Não aguento mais essa humilhação Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, trocando mensagens Me se lembra mais que eu existo Desisto, pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, trocando mensagens Me se lembra mais que eu existo Desisto, pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz Josiane dos Teclados ao vivo Quando ele chega em casa, tudo abandonado Já não tem mais amor nas coisas que eu faço Pra mim agora é um tanto faz Agora só cuido de mim Pico pro zap zap Falar com as amigas, trocando mensagens Não me importa mais, agora eu sou feliz Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas Cheio de promessas, carinhos e sons Achando que eu vou cair nessa Pra mim você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinha Ele vem pedir perdão pelo abandono Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sonhos Achando que eu vou cair nessa Pra mim você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinha A Fê Estúdio, gravando tudo ao vivo Josiane dos Teclados É impossível começar uma coisa Quando outra não terminou É impossível fazer a chuva subir E pedir que a noite venha A minha sede venha Mas meu corpo não morre Essa sede aumenta Em cada noite, a cada porre Como eu amei Quem vai te amar? Acho improvável Mas pode tentar Como eu amei Quem vai te amar? Acho improvável Mas pode tentar Eu amei 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 É que a gente passa a saber Que o que sabe é pouco E muito menos do que O que se pensava entender Eu pensava em você Você pensava em mim Podemos ter nos perdido Mas foi amor e ainda é Mesmo assim Como eu amei Quem vai te amar? Acho improvável Mas pode tentar Como eu amei Quem vai te amar? Acho improvável Mas pode tentar Como eu amei Quem vai te amar? Acho improvável Mas pode tentar Como eu amei Eu amei Mais como eu amei E como eu amei Se inscreve no canal Me amei Eu te amei, me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 José Ani José Ani Dos Teclados Ao Vivo Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você que canto É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça seja lá o que for Aconteça seja lá o que for Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Sem você Sem você eu sei que não teria Sem você eu sei que não teria Aconteça seja lá o que for Aconteça seja lá o que for Sabe Quanto tempo não te deixo Cada vez você eu sei que não teria Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dá sem perceber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismão Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Pai, saudade Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Por é Pra valer O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismão Como é doce essa rotina E te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora Nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca Vê se troca A minha solidão A minha solidão Por é Pra valer O meu viver Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Por é Pra valer O meu viver O meu viver Pra me solidão Por é Pra valer O meu viver Tudo com você Seu corpo no meu Sem nenhum porquê Oxe, meu coração É seu Sou tudo ao seu lado Preciso te encontrar Diga se estou errado Algo me faz querer te amar Então agora é só você e eu Não tenha medo de dizer Tudo de você é só meu Só o amor Faz voar Meu amor Vivo pra te amar Só o amor Faz voar Meu amor Vivo pra te amar Vivo pra te amar Não tem nenhum porquê Hoje meu coração é seu 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 Não tem nenhum porquê Tudo de você Tudo de você é só meu Tudo de você é só meu Vivo pra te amar Só o amor Vivo pra te amar 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 Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dá sem perceber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno Meu pequeno talismão Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Por é Pra valer O meu viver A ver A ver Estúdio Gravando tudo Ao vivo Joseane Dos teclados Só você que me ilumina Meu pequeno talismão Comer doce essa rotina Comer doce essa rotina E te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora Nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca Diz pra ela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.